Eu acho que até um trabalho de vocês estão fazendo, eu acho que foi uma das cobranças da indústria de começar a colocar num rótulo que tipo... Cara, aquele contém excesso de adição de gordura e açúcar é um soco na cara quem compra aquilo. Eu vou no mercado... É uma decisão que te deixa ainda mais sem graça em tomar. É, você fala assim, putz, eu não vou pegar esse negócio. Então tipo, cara, é de verdade, cara. Vocês realmente estão mudando aí as gerações que estão sendo mais conscientes, cara, no que se alimentar, comer e saúde, cara. E tá mais legal, né? Antes o cara fitness era um cara chato, né? Era um suportável, cara. Hoje tá legal o seu fitness, né? O cara fedia a ovo e brigava com você porque você tava comendo qualquer coisa diferente. Hoje tá legal, tá legal o seu fitness. Hoje não, hoje você tem flexibilidade na alimentação. Eu falo o seguinte... Pô, o whey hoje é uma coisa gostosa, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei, há uns quatro anos atrás, eu achava horrível, cara. Hoje tem opções. Tem. Você come e você fala assim, cara, parece que eu tomo um... E eu sou de uma escola ainda mais flexível, rapaz. Mais flexível. Por exemplo, eu fui... Eu tinha um evento, uma palestra em Portugal e um evento no final de semana em Portugal. Então eu fiquei uma semana em Portugal, depois peguei um avião, fui pra Sardenha, na Itália. De Sardenha eu fui pra Roma. Uma semana, meu amigo. Uma semana comendo o que há de bom na Itália. Comendo pizza, sorvete, massas, essas coisas. Eu sou ainda mais flexível. A minha escola é ainda mais flexível. Eu sou adepto à seguinte situação. 80% alimentação saudável, 20% do que você quiser. E o resultado é garantido. O resultado é garantido. Se 80% da sua alimentação for dentro de um plano ajustado com alimentos saudáveis, esses 20% são incapazes de atrapalhar o seu processo. Porém, porém, tem que ser 20%. Então, por exemplo, eu amo um pãozinho francês pela manhã. Coma seu pão. Ah, Renato, mas tem glúten. Qual o problema? Ah, Renato, mas é pão branco. Qual o problema? Você acha realmente que você vai perder os seus resultados por causa de um pão francês? Agora, um pão francês, o biscoito depois do almoço, o docinho à tarde, o sorvete à noite. Opa, meu amigo. E todo dia, né? É, já virou um demônio de doido. Então você pode comer um pão francês todo dia se você quiser. Você pode comer um chocolate todo dia se você quiser. Você pode tomar uma bola de sorvete todo dia se você quiser. Desde que você entenda que as outras refeições estejam dentro de um plano que somadas as calorias desse sorvete, por exemplo, atinja o teto calórico do seu planejamento. Cara, eu comi pizza, eu comi massa, eu tomei vinho, eu fiz tudo. Quando eu voltei em casa, o meu físico era o mesmo. Cara, mas eu fiquei uma semana sem treinar, o físico era o mesmo. Agora, quando eu voltei pra casa, o que eu voltei? Eu voltei pras minhas frutas, pros meus vegetais, pras minhas fontes de proteína, pros meus cereais. E tá tudo bem. É, uma coisa que eu já vi você falando que eu, hoje eu faço isso, eu gosto de tomar uma, né? Certo. Assim, no churrasco. Aí, cara, eu gosto muito de churrasco. Aí você vai lá, toma cerveja, toma gin, não sei o que lá, beleza. Fica inchado depois. Fica inchado. Só que aí no dia seguinte, eu já vi você falando sobre isso. Cara, no dia seguinte, toma muita água, come folha, frango, que cara, e treina. Acabou. Treina forte, que você não vai ficar, você não vai chegar na segunda-feira podre, inchado, não sei o que lá. Cara, você já vai tá... Fica a marca do Cardassi do Denis. Receita anti-ressaca. Bom, bom. Cordei de ressaca. Primeira coisa, entenda. O que é a ressaca? São dois fatores, principalmente. Desidratação, que o álcool é uma molécula desidratante, ele retira água do seu corpo. Por isso que quando você tá enchendo a cara na balada, você não sai do banheiro. Certo? Ela é desidratante. Segundo, você está intoxicado por uma substância chamada acetaldeído. Quando você ingere o álcool, o álcool transforma-se numa substância chamada acetaldeído, que é metabolizada pelo seu fígado, ao qual vai se transformar numa substância que te gera energia. O excesso de acetaldeído no fígado te intoxica, te deixa mal. Acordou pela manhã... Tenha coragem de fazer isso. Acordou pela manhã, toma um café preto e cai numa esteira, meu amigo. Pra suar. Cai numa esteira, cai na rua, faz um bom cardio. Sua. Sai da esteira do cardio, se você tiver possibilidade no seu condomínio, cai numa sauna. Quinze minutinhos de sauna. Sua. Volta. Toma um banho. Faz um café da manhã saudável, que você vai perceber que... Caramba, cara. Já sou outro cara. Pois. Esse cara não quer guerra com ninguém. É a receita pra isso. Caraca, dá uma suadinha. Sauninha, muito bom. Dá uma suada e acabou. Caraca. Maravilha, cara. E já que a gente está falando muito de criação de conteúdo, eu quero te convidar pra você estar com a gente aqui numa manhã inteira. Porque a gente está abrindo aqui as portas do Grupo Primo pra te ensinar a criar conteúdo. Dentro do Primo Estúdio, a gente tem uma experiência que é uma mentoria presencial, dada por mim, pelo Lucas e pelo time que faz todos os tipos de conteúdos aqui dentro do Grupo Primo, que vão te ensinar a criar conteúdo de verdade. Então eu estou te falando que as pessoas que cuidam das redes sociais do Tiago Nigo e Bruno Perini, que fazem o Primo Cash, o conselho e os sócios acontecer, o canal do Primo Rico e Você Mais Rico, eles vão pegar na sua mão e vão te ensinar a como você criar conteúdo, como você vai fazer suas edições, como que você vai fazer suas estratégias de tráfego, como que você vai trabalhar o seu YouTube ou o seu Instagram. Tudo isso dentro de uma imersão incrível que eu preparei na mentoria presencial do Primo Estúdio. Então se você quiser participar, são pouquíssimas vagas e é um grupo muito seleto, eu estou falando de turmas de menos de 40 pessoas. Clique aqui no link na descrição ou no QR Code das telas, que você vai preencher ali uns dados pra eu entender se é pra você esse produto. Então não perca tempo, se você quiser aprender a criar conteúdo, clica aqui embaixo.